O que é bom? Isso aparece aqui ou dá pra abrir? Deixa eu compartilhar a tela aqui pra sentir o drama. Vocês me dizem, tá? Tá pequeno. É melhor apagar uma luzinha nisso aqui, né? Dá aqui só pra gente ver. Eu vou lendo pra vocês o que é que tem, tá? Eu posso falar o seguinte, eu vou mandar o meu grupo aqui, certo? Eu vou mandar pra tu, eu vou mandar pra galera. Pronto. Mandei pra todo mundo. Quer dizer, eu vou pra frente. Eu vou mandar pro grupo, porque tem todo mundo. Certo? E aí a gente vai acompanhando junto com o filme da gente. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Pois é, bom. Bem-vindos e vamos aproveitar aqui, ver o que a gente pode fazer, o que a gente quer. Tentar retirar de tudo que a gente já viu por aqui. Anteriormente, né? Muitos assuntos que envolvem o primeiro ano, muitos assuntos que envolvem o segundo ano. E aí a gente vai trabalhar, fazendo uma revisão, trazendo o que a gente precisa. Temos alunos aqui que são o primeiro ano. Tem assuntos que vocês não viram ainda. A gente precisa, não, já vai rolando. Porque é muito importante que vocês entendam, que é o estudo de vocês, que quanto mais vocês conseguirem ver assuntos que não sejam somente da série de vocês, maior vai ser o aprendizado. É que a gente vive muito pensando em série A, em SSA, sabe? Tipo assim, eu só posso estudar os assuntos que são o primeiro ano. E eu acho que é exatamente isso que faz toda a diferença, para que outros estados tenham notas muito maiores que as nossas. Porque a galera que vive em outros estados não tem série A. Então, eles acabam estudando outros assuntos que não são só daquela série. Então, o aluno que é primeiro ano, ele faz assim, então, ele está só os assuntos do primeiro ano e pronto. Tudo por aqui. Então, tem muita coisa de segundo que pode ser estudada. E aí, a gente vai pegar aqui alguns exemplos que vocês podem acompanhar, tá? Se ficar pequenininho de ver, acompanha aí na ficha que está no celular de todo mundo, todo mundo que está no grupo aí, ou não. Beleza? Acompanha lá. Se ficar pequeno, quiser ver, tá bom? O pessoal de casa já está fazendo tudo numa boa, que está compartilhando a tela. E aí, eu vou riscando por aqui e a gente vai brincando. Tá bom? Vamos lá. Então, a primeira questão está assim. Um teste do laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de buzzer. Vê só. Ele diz assim, permite identificar alguns cátions metálicos. Quando ele fala identificar alguns cátions metálicos, é porque nós vamos utilizar alguns cátions metálicos que serão descobertos e cátions vêm a partir de que tipo, de que grupo daqui? A gente faz A, vamos botar aqui assim, ó. O sal é um composto que apresenta um cátion e um ânido. Então, se o sal apresenta um cátion e um ânido, isso aqui é o primeiro ânido. Quando você pega um sal e coloca ele numa chama, você começa a ver uma coloração. E a coloração é total identificação do cátion daquele sal. Então, a questão fala exatamente isso. Ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de buzzer, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. Sabe o que me lembra? Não sei se vocês já passaram por isso. Você vai cozinhar uma coisa em casa, um macarrinho, um arroz, sei lá. E você bota água e sal. E depois bota o arroz ou o macarrão dentro. Aí, se você botar o macarrão e tampar, devido ao excesso de carboidrato que tem ali, quando você tampa, o gás carbônico tenta sair, ele não sai, dá um jeito de sair. Aí, começa a empurrar a tampa para cima. Aí, como ele vai empurrar a tampa para cima, você começa a ver a água transbordando da panela. Não é assim? E aí, você sabe que é hora de tirar a tampa, porque, senão, vai ficar transbordando. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando aquela água bate na chama do fogão, a chama muda de cor. Sim, é tudo na produção. Exatamente. Já viu isso já? Ela muda de cor porque existe ali um efeito onde não foi a água que fez a chama mudar de cor. Foi o sal presente na água que fez a chama mudar de cor. Entendeu o que eu falei? E ali, eu tenho uma coloração específica para cada sal. E por quê? Porque cada sal tem um cápio diferente. Tranquilo? Então, no caso lá do sal de cozinha, você vê uma chama meio amarelada. E aquele amarelado é devido ao sódio. Isso é o que nós chamamos de teste da chama. Está claro isso? Teste da chama. No caso de um laboratório, você não vai ligar a boca do fogão lá. Não tem nenhum fogão no laboratório. O que tem no laboratório é o bico de Busey. Sabe o que é o bico de Busey? Sim, já vi. Já viu, já vi. O bico de Busey é uma chama, uma boca de fogão. Só que vem de um cais que está canalizado no laboratório. E você pega ali, fica aquela chama gostosinha. E aí você tem aquilo ali para esquentar tudo no laboratório. Antigamente, no laboratório, quando não se usava gás, nos laboratórios mais antigos, a gente usava lamparina. Que é um negócio de vidro que tem algo por dentro. E aí você pega aquela lamparina, tem uma corda, um paviozinho. Você acende a chama em cima daquela corda. Como aquela corda está molhada no álcool, meio que o álcool sobe pela corda e alimenta a chama. E aquilo ali não tem como, mas velho, eu acho que é uma multibuleira. Não é como a chama de um gás de cozinha, gel em pê. Então, no laboratório, utilizamos o gás de cozinha na forma de bico de Busey. Então, como é que funciona esse experimento? Bem simples. A pessoa pega alguns compostos salinos, vem com o chumasso de algodão, molha no álcool, só para ajudar na queimada, e mela no sal. Aí fica um álcool meio que melado no sal. Aí pega a chama do bico de Busey que está aqui, e queima o álcool. Desculpa, queima o algodão. Aí aquele algodão vai ficando com uma cor diferente. O que é aquilo? Ah, aquela cor é característica de tal substância. É o que a gente chama de teste da chama. Está claro isso? De boa? Pronto. Ele voltou assim. A cor observada. Ó, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Ao ocorrer, por quê? Aí é a hora que vocês devem lembrar do velho primeiro ano. Que por quê? O átomo, ele tem uma região central, que a gente chama de núcleo. Beleza? No núcleo do átomo. Está pequeno aí, então? Dá para ver? Não. Pronto. Uma região central chamada núcleo. E ao redor desse núcleo, temos o quê? As camadas. Eu vou fazer assim. Para especificar as camadas. Um átomo tem quantas camadas? Certo. Não. Infinitas. Com elétrons, certo. Mas ele tem infinitas camadas. Ok? Então, esqueça disso. Quando um elétron está, por exemplo, na primeira camada, pensa comigo. O elétron está na primeira camada. Aqui, ó. Girando ao redor do núcleo. Se esse elétron absorver energia, ele vai para onde? Para outra camada. Então, o processo onde o elétron vai absorvendo energia e migrando para outra camada, só é possível porque alguém vai dar energia para o átomo. O átomo, na forma de elétron, vai receber essa energia e vai migrar para outra camada. Eu vou até botar aqui de verde. Aqui, ó. Aqui, ó. A absorção de energia. Gente, essa energia, ela é térmica, tá? Energia absorvida. O átomo, o elétron fica mais forte e começa a migrar para camadas mais externas. Beleza. Porém, existe um momento em que o elétron está bem distante do núcleo e ele está bem forte. Mas ele pode querer voltar para o seu estado fundamental. Quando ele estiver em camadas maiores do que a dele, a gente costuma dizer que ele está no estado excitado. Tudo bem? A gente diz isso. O elétron está no estado excitado. Agora, quando ele se encontra em camadas mais próximas do núcleo, significa dizer o quê? Que ele voltou para o estado fundamental. E para ele voltar para o estado fundamental, ele precisa liberar essa energia. Então, vou mudar de cor para representar a volta do elétron. Óbvio. E essa volta do elétron é dada através de liberação de energia. Só para a gente pensar em uma coisa. Essa energia que é liberada, ela é liberada na forma de luz. E a energia que é liberada na forma de luz é o que nós chamamos normalmente de um fóton. Tudo bem, pessoal? Ok? Entendeu o que eu falei? Então, a gente vai pensar assim. O elétron está pertinho do núcleo. Ele absorveu a energia. Foi-se embora para camadas mais externas. Que energia foi essa? Energia térmica. Agora, o elétron liberou a energia. Voltou para camadas mais próximas do núcleo. Quando ele volta, ele libera a energia. Que energia é essa? Luminosa. Então, é na volta do elétron que você vê o brilho. Que você vê a cor. Então, quando você vê rapidamente o que acontece é assim. Quando você pega uma água cheia de sal e coloca dentro da chama do fogão, o que acontece? Aquela água, aquela chama começa a mudar de cor. Por quê? Porque o calor fornecido naquele sal fez com que o elétron do sódio migrasse rapidamente da camada interna para a mais externa e, na volta do elétron para a camada mais interna, liberou a coloração amarela. Aí você vê o amarelo. Aquilo é tudo bem rápido. Entendeu como é? Tomem cuidado, porque tem gente que ainda confunde achando que a energia luminosa só acontece quando o elétron vai para a camada mais externa. Não. É o contrário. A energia luminosa acontece quando ele vai para a camada mais interna, quando ele volta. Está claro isso, gente? Ok? Então, primeira questão. Qual é a letra que diz? Por que a cor ela é observada? Letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons de uma mesma órbita na eletrospera atômica. É isso? Não. Você está dizendo desse jeito que o elétron está ficando mais lento na camada. Por isso que a gente tem cor. Não. Letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para o mais interno da eletrospera atômica. Resposta a letra D. Sacou ou não? De boa? Tranquilo para todo mundo? Ótimo. Questão 2. Presta atenção. Questão que envolve cálculo. Se liga aí. Olha o que ele fez. Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vivem em rios, lágros e osservos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrostela. Devido à sua baixa solubilidade em água, a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e a vida anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio, também conhecido como DBO, foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. Beleza. A DBO corresponde... O que é DBO? Vamos destacar. DBO é a massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro de água. Cara! Isso daí me lembra Sorriso Maruco. Já escutaram Sorriso Maruco? Quem nunca escutou Sorriso Maruco não precisa estar apaixonado não, tá? Só precisa escutar Sorriso Maruco por quê? Porque o pagode tem uma magia diferente. Você não precisa estar apaixonado para sentir uma dor. Se você se envolver em uma música de pagode, você vai embora. Não precisa estar apaixonado. porque tem gente que vai... Ah, eu vou sofrer, essa música é a minha cara. Não precisa. Se você prestar atenção na música, meu irmão, velho, tudo que se fala é mesmo. Você consegue lembrar de alguém e alguém não é alguém que passou... Alguém ali na sua vida amorosa, não. É um amigo seu que passou por aqui. É um colega seu que passou por aqui. Menino é a história de pulando. Menino é a história de tranco. E você se envolve. E Sorriso Maruco é uma banda que realmente sabe fazer isso. Não é uma música de Sorriso Maruco que tem isso assim. Não é só um refrão. Ele diz assim. Vou recitar. Isso é uma coisa. Perdão, amor. Se levei tempo demais. Deixei uma porção de coisas para trás. Eu errei em só olhar para mim. Eu vou te ensarpar. Errei em só olhar para mim. Meu bem, nunca te vi assim. Nem só de amor se vive em uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? Aí vem a pegada. O pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais e eu não vi. Isso é lindo. Qual é o problema de tudo isso? É que o cara contou. Você vinha dando sinais. Eu precisava mudar, cara. Eu precisava me adaptar. E eu vacilei, velho. Acabou o nosso amor. Não é assim? Você falou que essa questão é assim. É desse mesmo jeito. Essa questão está dizendo a tu. Ela está dizendo a tu. Eu estou te dando os sinais. Incrível. Só que os sinais não vai ser assim. Amigão, a resposta é letra tal. Não. Os sinais da questão estão encubados no texto. Sabe quando a pessoa... A música dizia isso. A pessoa não gostou de uma coisa que o outro fez. Mas não disse, não gostei. Não, para não borgar aquele clima. Fez assim. É, tá bom. Aí o cara tem que se tocar, velho. Não, não acho que não foi legal, não. Eu realmente vou mudar essa coisa aqui. Coisas como a função de sinais que vão ser dada. O Enem faz isso. Toda hora que você diz. O Enem dá sinais. Então, olha o sinal que a questão deu. O que a DBO corresponde? A massa de O2 em miligramas necessária para realizar o quê? A oxidação total. Pessoal, leia. A oxidação... O queimado. Leia assim. A oxidação do carbono queima. E aí, isso muda tudo na questão. Só porque você pegou o sinal. Se a oxidação é a queima, olha o que ele botou. Supõe que 10 miligramas de açúcar, aí deu a fórmula. Se é H2O, que tem massa molar igual a 30 gramas por mol, são dissolvidos em um litro de água. Cara, ele deu a quantidade que a DBO ajuda a gente a fazer. Ele pensa tudo. Enquanto a DBO será aumentada. Pessoal, vem comigo. Qual é o composto? É o CH2O. Vou botar aqui. CH2O. Se vai ter uma queima, se você vai oxidar o açúcar, precisa de quê? O2. Isso é uma reação de combustão. Então, se é a combustão de um composto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, quais serão os produtos? CO2 e H2O. Guarde isso. Todo mundo deve saber isso. Questão que envolve cálculos tecamétricos e, ao mesmo tempo, reações químicas. Tá aí. Toda queima de carbono e hidrogênio tem que produzir CO2 e água. Então, quando você faz isso, você realiza o novo balanceamento agora. Realiza o balanceamento e fica como? Tá tudo balanceado? Tá. Que legal. Tudo deve ser balanceado. Qual é a proporção, então? Um molho de açúcar, um molho de oxigênio, um molho de gás carbônico e um molho de água. vem e acaba. O que é que a gente sabe que está acontecendo aqui? Ele disse que a massa molar do açúcar é quanto? 30 gramas por mol. Quando eu tenho um molho de açúcar, eu venho aqui. 30 gramas do açúcar reage com quantos gramas de oxigênio? Quanto é que vale O? 16, não é isso? Então, olha. O2 vale quanto? 32 gramas por molho. Porque O é 16? O2 é 32. Então, como eu tenho um molho de O2, eu vou botar 32 gramas. Dá para entender isso? Sim ou não? Isso que a gente está vendo aqui é o que a gente tem. Vou botar assim. É assim que a gente faz uma questão de cálculo nos tecnométicos. O que é que eu tenho? O que eu tenho é o que eu resgato da reação. E o que é que eu quero? O que eu quero, gente, é a pergunta. A pergunta diz o quê? 10 miligramas do açúcar. Não é isso que ele fala? 10 miligramas do açúcar vai produzir, vai reagir em quantos miligramas do oxigênio? X. X. Miligramas. Pessoal, eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso fazer isso? Dá para dizer a resposta só no olho. Como? Isso é uma proporção. Se 30 gramas de açúcar reage com 32, 32 não é um pouquinho maior que 30. Então, se tu reage 10, X tem que ser um pouquinho maior que 10. Qual é a resposta? Porque tem alguma coisa um pouquinho maior que 10. só tem um número. Sem um cálculo. Vocês entenderam? De boa? Ok? Isso é assim, ó. O que que ele... Falaram aqui com o Felipe? O que que eles falaram? Não, só falaram letra E. Ah, tá bom. Me diz aí, o que é que é difícil nessa questão? Assim, Rodrigo, essa questão ela tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade para você nessa questão? Interpretar. O que é mais? Vale pra mim. Quer ver? Eu nem fiz a matemática. Eu resolvi sem fazer o cálculo. A matemática. A matemática é clássica. Exatamente. A matemática é o quê? Exatamente. Porque se a matemática for difícil, essa questão está ali na forma de matemática. Se está na forma de química, é porque a química tem que ser mais importante que a matemática nessa questão. Então, o que que está ali complicado nessa questão? Eu ligo a você. Primeiro, ele não deu a reação de montar. Segundo, ele não disse nada a não ser que a DBO media a oxidação do carbono. E aí você tem que aproveitar isso para entender que a oxidação é a queima. Aí você já guarda isso para sempre. Qualquer processo oxidativo de combustível é queima. E por que a gente vai entender desse jeito? Porque o carbono lá no CO2, ele está no seu estado de oxidação máximo. Ele não passa na carga que tem ali. A carga do carbono aí é mais 4. O que que está fazendo aqui? De onde veio o 32? De onde veio o 32? O 32 veio daqui, ó. O CO vale 16 gramas por mol. Como eu tenho O2, é 16 vezes 2. Você ligou? E aí? Beleza demais. Eu nem fiz a conta, né? Então, gente, se liga que química é isso, tá? Química é exatamente isso. Resposta, letra... Leram o quê? Leram o quê? É. Beleza. Questão 3 é uma questão que envolve os primeiros dias de aula de qualquer sério. O grafeno... O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Presta atenção. Todo mundo aqui, mesmo quem nunca viu clínica orgânica, consegue desenrolar essa guerra. Por quê? Porque você tá vendo uma figura onde cada bolinha dessa representa um carbono. Vai se adaptando aí. Carbono, carbono... Isso tudo é carbono. Tudo bem, gente? Tudo isso que vocês estão vendo é carbono. Só que, viu? Essa figura, ela pode ser infinita. Por quê? Porque eu não deixei claro o que tem desse lado aqui e o que tem desse lado aqui. Eu não sei. Ela pode ser infinita. Mas como um papel infinito, eu não posso ficar nessa figura. Aí eu faço assim, ó. Quando eu quero analisar uma figura que parece ser infinita, eu vou focar exatamente no meio dela. Porque no meio eu sei tudo que tá ligado ao redor. Tipo, pega esse aqui que eu tô circulando. você tá vendo esse carbono fazer quantas ligações? Três. Mas veja só. O carbono, ele faz quantas ligações? Quatro. É uma regra. O carbono é tetravalente. Ele é um elemento da família 4A. Então, ele faz quatro ligações. Vocês já podem completar aqui. O carbono é tetravalente. Ou seja, faz quatro ligações. Tudo bem, gente? De boa? Pronto. O carbono é tetravalente, ele faz quatro ligações. Rodrigo, o cara disse que o grafeno é uma forma alotrópica do carbono. Aí eu preciso lembrar uma coisa aqui. O que é o carbono na alotropia? Vocês lembram? Alotropia é um fenômeno, isso é o primeiro nome, é um fenômeno onde substâncias diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico. Quando a gente fala em alotropia, tem alguns exemplos que são padrão em nossas vidas. Grafite e diamante. Lembra disso? O que que grafite e diamante tem em comum? Não. Oi? Carbono. Carbono. O que tem em comum é que grafite e diamante são formados apenas por carbono. Então não esqueça disso. A alotropia é um fenômeno da substância simples. Então, meu amigo, quando ele fala que grafeno é alotropo do carbono é porque dentro dessa estrutura só tem o que? Carbono. Isso aí são os sinais são os sinais da questão de eu. E por que eu digo isso? Porque a galera que vê químico orgânico pode pegar esse cara e encontrar um grande problema e marcar errado. Porque todo mundo aqui está vendo o carbono realizar quantas ligações? Três. Mas ele tem que realizar quantas? Quatro. Só que a galera da química orgânica sabe que existe um átomo que completa sempre a quarta ligação do carbono. Que átomo é isso? Hidrogênio. Sempre. Aí o cara pensa, ah, já sei. Então quer dizer que aqui dentro tem um hidrogênio escondido que não precisa aparecer. Isso é o normal que a gente vê em químico orgânico. Certo? Mas a partir do momento que a questão diz pra gente que essa figura representa uma lota de carbono é porque só tem carbono quando não pode ter hidrogênio. Tá, Rodrigo? Então o carbono faz três ligações? Não. Aí a questão pegou mais ainda porque ela não deixou implícita. Mas aqui, ó, tem uma ligação dupla pra poder completar as quatro ligações do carbono. Então esses carbonos que vocês estão vendo realizar três ligações, na verdade, por aí por dentro, tem a ligação dupla. Que pena, velho. Já que a questão foi sacana com ele. Mas ele quis reencarre em você tudo que você conhece. Então se você já percebeu que o carbono tem uma dupla, então o carbono ele é assim, ó. Simples, simples, dupla e dupla. Esse é o carbono. Caramba, meu amigo. O carbono, agora eu entendi. Me lembro muito que quando o carbono faz ligação dupla, ele tem uma hibridação do tipo SP2. Eita, que importante que eu gostava. Qual é a letra que diz então aí? Letra B de bola. Quer ver o pior? Quer ver o pior disso? Quer ver o pior? Ele botou assim, ó. constituído por uma folha é o quê? Planar. Veja a resposta da letra B. Ele é um SP2 de geometria trigonal planar. Então se você puder ler isso, vá com calma e você chega. Não entendeu muito bem. você não entendeu qual parte. Se você não entendeu essa parte do SP2, relaxa, porque isso aqui necessita de muitas informações para saber. Mas eu estou aqui para dizer para vocês uma dica. A dica é a seguinte. quando o carbono só faz ligações simples, você vai dizer assim, ó, o carbono faz hibridação SP3. Pode guardar isso. Quando o carbono tem uma ligação dupla, aí ele é do tipo SP2. E quando ele faz uma tripla ou duas duplas, aí ele é do tipo SP. Pode guardar isso. SP3, SP2 e SP. Gente, esse SP é o total de par de elétrons que existe no subnível S e no subnível P. Na distribuição ativa. Só que vocês ainda não vão se ligar nisso. De onde vê as duplas. De onde vê a dupla. A dupla é para poder completar as quatro ligações no carbono. Se não tivesse a dupla aqui, esses carbonos estariam fazendo três ligações. Pega esse da bolinha vermelha que eu vou destacar aqui. Uma ligação, duas, três. Se eu quero completar quatro e não posso colocar hidrogênio, tem que ter uma dupla para fazer quatro ligações. tudo bem? Ok. Se liga aí, tá? Isso aí é um pouquinho de química orgânica para emparelhar a vida de vocês. Beleza? Não é difícil não, só pede um pouco de paciência. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta correta. Essa regra também funciona para outros elementos, exemplo, H e O. não. Essa que você tá vendo aí é para carbono, que é o mais importante dos carboidus que a gente estuda e bridação. Para H e O, não sei o quê, aí tem uma outra regrinha que a gente nem vai entrar agora. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Presta atenção, tá? Recentemente, em 2018, ele botou assim. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico, 41, tem propriedade química e física tão parecida com do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia de liga, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Jeitinho, eu vou provar, mas se eu quisesse não provar, a questão já tinha me dito tudo. Por quê? Uma pergunta rápida sobre tabela periódica. Os elementos da família é um arco. O que faz todos eles estarem na mesma família? Tem apenas um elétron na camada de valência. Isso faz com que todos eles estejam na mesma família. Ou seja, qual é o conceito de família na química? veja, eu não estou falando de sua família. Eu estou falando da família na química. Qual é o conceito de família na química? Ou melhor, eu vou dizer assim, família representa um grupo de elementos que apresenta propriedades semelhantes. Está claro isso? Propriedades semelhantes. essas propriedades semelhantes a gente pode resumir como a mais importante de todas elas. Apresentar o mesmo número de elétrons na última camada. Então, os elementos que têm o mesmo número de elétrons na última camada fazem parte da mesma família. Está claro isso, gente? Não? Gente, o que toda a família tem em comum? Tem propriedades semelhantes. A principal delas, o mesmo número de elétrons da última camada. Está valendo isso, né? Bom, massa. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente tem de óbvio e tem tanta luz. Irmão, é regra. Tudo tem número atômico. primeira coisa que eu tenho que fazer é distribuir. Não viaje, não. Distribua um e distribua o outro. Vamos embora? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ó, eu faço até aqui sem contar. Porque quando chega em 3D10, eu já sei que tem 30. Aí, vamos embora. 4P6, 5S2, 4D quanto? Aí, tem 38. Para 41, 3. 4D, 3. De boa, galera. Muito bom. Vamos ver, então. Vamos pegar tanto, tá? e bora lotar aqui, ó. 73. Bora ver se rola? Se quiser, pode tornar a coisa. É, a gente vai por aqui. 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 5P6, 5P6, até 3D10, 30, 4D10, 40, 48, 56, tem ali. Tudo bem? Depois de 6S2, é o quê? 4D10, 12, 12, 12, 70. 70. Depois é quem? 5P6, 5D10. 5D10. Minha conclusão. Nossa! Ambos têm o mesmo subnível, energia. Então, estão na mesma família. Qual é a letra que diz isso? C. Letra? C. C. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Vê que questão massa para primeiro ano. Só que, ó, quando ele bota assim, mesmo grupo, pode ler assim, mesma família, tá? Lê assim. Porque o nome família é um nome meio que desatualizado aqui. a gente fala grupo. Tanto que família é um A. É meio desatualizado. A gente fala grupo 1. Porque eu entendo que grupo 1 é família 1A. Grupo 2, família 2A. Grupo 13, 3A. Tudo bem? Ok? Grupo é melhor que falar em relação à família. Tá bom? quinto. Eita, química orgânica velha. Química orgânica não. Termoquímica. Termoquímica. Termoquímica velha de guerra. Eu vou precisar de vocês para fazer os cálculos comigo, tá? Beleza? Vamos interpretar esse negócio aí. Por meio de reações típicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia que produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose olha o Enem de novo. Gente, o que é oxidação? É uma queima, pô. Olha pra reação. É uma queima. Entendeu? Esse Enem é esse reflete. Tudo se repete no Enem. Por isso que é importante fazer as questões anteriores. Porque você vê em uma questão, uma coisa, que lá no ano anterior, se você já fez, vai ser cobrado algo próximo. Aí você, opa, oxidação. De boa? Ok? No organismo humano, libera energia. Aí você pode guardar isso. Como a oxidação é uma queima, toda, 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 toda queima, libera energia. Toda química. Tá valendo? Isso é? Fá. Conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dessa energia é disponibilizada para a atividade muscular. Ok? 40% é disponibilizada para isso. Tem uma equação aí e tem uma energia. A equação está devidamente balanceada. A equação já está dada para você. E quando a coisa vem assim, mais ou menos, pronta, é porque a questão não quer que você se preocupe por isso. A questão está dando importância para outra situação. Aí ele coloca. na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em quilojoules é mais próxima de qual valeu? Ele deu as massas aqui, ó, de todo mundo para você encontrar. Bom, a relação aí é de quem com quem? Ele está relacionando isso aqui, ó, que é a glicose com a energia. O que que você está vendo pela nossa equação? Que a cada 1 mol de glicose está liberando 2.800 quilojoules. Pessoal, esse tracinho, esse menos aí é o mesmo que você está lendo liberando. Se tivesse um mais, com sinal de mais, é o mesmo que está lendo absorvente. Ok? Beleza. Então, a minha pergunta é, como é massa, qual é a massa de mol de glicose? Eu tenho que calcular. Ele deu massa ômica. Então, vamos colocar aqui de lado assim, Vou colocar aqui, C, H, ó. vamos lá. Massa do carbono, 12. Hidrogênio, 1. Do oxigênio, 16. Aí, multiplique pela quantidade que tem de cada 1 da glicose. Quanto de carbono? 6. 12 vezes 6. 70 e 2. Hidrogênio, 1 vezes 12. Essa eu faço para vocês, da 12. 16 vezes 6. 96. 96. 90 e 6. Soma tudo? 180 gramas. Então, a gente vai voltar assim. Eu vou apagar essa parte feia aqui, que está em cima. E eu vou dizer assim, esse negócio vale 180 gramas por mol. Como eu tenho mol, a massa dele é quanto? 180 gramas. Aí, veja, é só para fazer uma substituição. Eu vou dizer assim, 180 gramas libera 2.800 kilojoules. Tipo, 1 mol libera isso, 180 gramas, que é a mesma coisa que 1 mol, libera isso. Isso é matemática. Aí, a pergunta é qual? 1 grama libera quanto? X. Ok? Beleza? Vamos fazer então? Quanto que dá X aqui, pessoal? Eu tenho preguiça de fazer essa conta. Estou fazendo guia. Deu quanto, né? 15? De massa total? De energia? 15,6 o quê? Quilojoules. E essa resposta aí? Tem. Tem. Se marcar as coisas. Se marcar as coisas. Por quê? Porque a questão não é qual é a energia que 1 grama de glicose libera. mais. Quando você consome 1 grama da atividade muscular que representa quanto? 40% já não vai dar 15,6. Entendem isso ou não? Ok? Aí, você vai fazer o quê? Outra regra de 3. Ou não. porque só tem uma letra que é menos do que 15,6. Tudo bem para todo mundo? Resposta a letra A. Isso é quando a questão mistura cálculo estequiométrico com termoquim. Tudo bem, gente? Ok? Voltei, desculpa. Beleza? Rapaz, eu tenho um pouco de tempo. E essa questão 6 vai gastar muito tempo. Eu vou fazer a 7, tá? Acho que ela vai ser mais rápida. Porque aí dá para a gente terminar de 9 horas mesmo. Tá bom? A glicose é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvado. Já virou isso já em bioquímica. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2, pelo amor de Deus. De novo esse assunto. O que é completamente oxidado é o quê? Queimou, amor? Olha ali a reação. glicose na presença do oxigênio. Não é não? Não me queima. Você vai entender de novo. Toda a tua que as pessoas repetem. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio. E a glicose pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. O que é que vai entrar aqui? Tu não colou a 6. Então, eu colei a 6 porque ela é longa. Não vai dar tempo de fazer não. as equações entenderam a brincadeira aí? Se tiver com carência de oxigênio, a glicose vira ácido lático. Vocês já viram já da atividade muscular, né? Já viram isso já? Viu aqui? Acho que já, né? Atividade muscular, se você falta oxigênio, aí você vai ter o ácido lático. Pede a mão. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Gente, fala pra mim. O que é a glicose? C6H12O6. Esse aqui é glicose, ok? O que é o ácido lático? O que é o ácido lático? Ah, é o grandão, né? É o grandão. Sabe como é que tu sabe o que é o grandão? Porque ele contou assim, as equações para a combustão de glicose e ácido lático, já achou a primeira que é a equação da glicose? Então, a outra é a combustão dele, é o ácido lático. De boa? Sinais da questão, viu? Tem que pegar os sinais. O processo anaeróbico, o que é o anaeróbico, O que é o processo anaeróbico? Ninguém lembra? A indica a negação. Não, usa oxigênio, exatamente. O processo anaeróbico, entende? 100O2. 100O2, exatamente. É o processo 100O2. Está valendo? Se é o processo 100O2, ele está falando de qual processo, se os dois que estão ocupados têm O2. Ele está falando do processo da conversão da glicose em ácido lá. O texto falou com a gente, pode sofrer um déficit de oxigênio, e glicose pode ser convertido em duas moléculas de ácido lático. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é glicose virando o quê? Duas moléculas de ácido lático. Sacou, não? marido. Então, mais uma vez, sorriso e marido caindo na nossa casa. Ok? Porque ele não deu a reação. Ele contou um jeito de você pegar e criar a reação. Aí, eu venho para cá. Na glicose virando o ácido lático, eu tenho as duas fórmulas aí. Então, escreve, vai ficar assim. C6 H12 O6 se transformando em duas moléculas desse negócio todinho aí. CH3 CH parênteses OH CO OH Equação devidamente balanceada. O que ele quer é o delta H desse processo. Pessoal, aqui é o primeiro ano. Nunca viu esse assunto. Não se assustem, viu? Vai chegar a vez de vocês e vocês vão entender. Segundo e terceiro ano tem a obrigação de saber desse assunto. Que assunto é esse? Lei de Hess. Lei de Hess é a soma de equações para chegar em uma equação só, buscando a entalpia do processo. Galera que está na turma da gente do Série A do 2 aqui do ano não viu esse assunto ainda. Após o término do ciclo 3 início do ciclo 4 já é termoquímica. Aí a gente vai entrar a gente vai ficar em dois ciclos em termoquímica. Vai ser o ciclo 4 e o ciclo 5 só em termoquímica. E nem soluções que foram dois ciclos vamos gastar dois ciclos em termoquímica. Tá bom? Aí a pergunta é você tem que dar um jeito de pegar a primeira equação e a segunda somar para ficar igual a global. Então, primeira coisa para fazer é eliminar tudo. Tem que eliminar tudo. Só que a primeira equação está exatamente do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu só preciso olhar para C6, H12 ou A6 e ele está no lado que eu quero. E está na quantidade que eu quero. agora quando eu vou olhar para o ácido lático aqui embaixo ele está no reagente mas na global ele deve estar onde? No produto. Segunda coisa tem um mol apenas de ácido lático lá no reagente e na minha global tem quantos mols? Dois. Então, eu tenho que fazer o que com a segunda equação? Eu tenho que inventar e dobrar ela para poder juntar e chegar onde eu quero. então invertendo e dobrando isso aqui sai e vai ficar mais porque muda o sinal porque inverti e dobrando esse valor dá quanto? E 88 quilojoules. Pronto. Pega esse valor aqui 2.800 2.688 e faz a soma isso dá quanto? 112. 112. 112. Positivo ou negativo? Negativo. Resposta letra A. Libera 112 quilojoules por mão de 12. Tudo bem? Ok? Pessoal, hoje nosso momento foi assim. Eu vou ter algumas coisas que envolvem o primeiro ano e algumas coisas que envolvem o segundo ano. Próxima semana a gente se encontra de novo. Tá bom? Continuem empenhados, continuem perguntando e sempre se colocando no seu lugar. Se você é primeiro ano e viu o assunto de segundo ano, hoje não é o dia de entender. Mas hoje é o dia de despertar. Tô ligado. Eu lembro disso aqui. Por quê? Ensino é construção. Não é nesse ano que tu vai aprender tudo. Tu vai aprender coisas no primeiro ano, coisas no segundo ano e vai chegar no terceiro ano. é assim que a gente faz aqui com os nossos alunos que estão com a gente desde o primeiro ano. Tá bom? Então, valeu. até a próxima semana se vocês quiserem. Tchau, tchau.